Especializada em ultrassom e radiologia, a Jundimagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jundimagem, cuidando sempre da sua saúde.